Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um mini laço de EVA. Se vocês querem aprender, vem comigo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então gente, ficou assim o lacinho, olha que lindo que ficou, olha a parte de trás, ficou bem direitinho. Eu fiz esse outro aqui também, só cortei as beiradinhas e fica lindo também. E fiz esses outros, tá gente? Aqui ó, fiz todos esses aqui com cores diferentes, você pode fazer colorido que dá super certo. Bem gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau!